Plantei um sítio Milho verde, macaxeira, como diz no Ceará Cebola quento, andu feijão de corda Vinte porco na engorda, até o gado no currar Com muita raça fiz tudo aqui sozinho Nem um pé de passarinho veio a terra semear Agora veja, compadre a safadeza Começou a marvadeza, todo bicho vem pra cá Num planto capinguiné, pra boiabana raba Eu tô virado do diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que vinha o castigueleiro Jussu Arana só fez perversidade Pardal foi pra cidade Piruá ameaça Dona Raposa só vive na marvade Que faça caridade, se vir de dedo pé Sago e trepado no pé da goiabeira Sariguê na macaxeira tem teta, manduá Minhas galinhas já não ficam mais paradas E o galo de madrugada tem medo de cantar Num planto capinguiné, pra boiabana raba Eu tô virado do diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que vinha o castigueleiro Num planto capinguiné, pra boiabana raba Eu tô virado do diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que vinha o castigueleiro Num planto capinguiné, pra boiabana raba Eu tô virado do diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado, homem, que vinha o castigueleiro Facuma, facuma é? Quando hoje ele chega Oxente Afinitiba Uma saudade retada Obrigado.